Qual a importância da confissão? Nossa, se eu for falar da confissão aqui, eu vou demorar uma hora. Veja, gente, a confissão é a coisa mais maravilhosa que Jesus deixou para nós depois da Eucaristia. Por quê? Não sei se você já reparou, qual foi a primeira coisa que Jesus fez no dia que Ele ressuscitou, no domingo da ressurreição. O que foi? Ele apareceu para os discípulos no cenáculo, à tarde, à noitinha, né? Entrou no cenáculo com as portas fechadas e sem rasgar as paredes, porque agora o corpo está ressuscitado. É um corpo diferente que pode atravessar a parede porque não está mais sujeito ao tempo e ao espaço. E o que Jesus fez ali com eles? Depois dizia a ele, a paz esteja convosco, né? Jesus diz, assim como o Pai me enviou para cumprir a minha missão, eu envio a vós. A quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados. Que coisa maravilhosa! Por que Ele fez isso no domingo da ressurreição? Porque Ele tinha acabado de ressuscitar. E tinha acabado de passar pela paixão. Então Ele tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, o perdão para cada um de nós. Agora Ele estava ansioso em distribuir esse perdão para a humanidade. Mas Ele não vai distribuir de qualquer jeito. É pela igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Essa é a lógica do Pai na salvação do mundo. O Pai envia o Filho, o Filho envia a igreja. Por isso, meus irmãos, que sem igreja não tem salvação. Hoje existe uma coisa muito errada. Ah, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Cristo sim, igreja não. Ah, porque tem padre pedófilo, tem bife pedófilo, tem padre sequer, tem padre assim. Espera aí, meu amigo. Sem igreja você não tem Jesus Cristo, você não tem os separamentos. Como é que você vai se salvar? Não tem confissão, não tem a Eucaristia, não tem batido, não tem nada sem igreja. Os pecados dos filhos da igreja não ferem a santidade da mãe da igreja. É dogma de fé. Está no credo. A igreja é santa, católica e apostólica. Os pecados são dos filhos, não é da mãe. Se você peca o seu pecado, passa para a sua mãe? Não, é seu. Você é da família. Claro que o seu pecado vai prejudicar a família, mas não fere a sua mãe. Entendeu? Mudando o que deve ser mudado, o que acontece com a igreja? Dá uma confissão maravilhosa. Cristo instituiu para que agora a paixão dele, que perdoa meus pecados, o padre possa chegar para mim e dizer pelo magistério da igreja, pelo ministério da igreja, pelo sangue de eu te absorvo de todos os teus pecados. Aleluia! Gente, o que você for perdoado na confissão, não vai mais aparecer. Quando você estiver diante de Cristo, está no seu juízo particular. Ou quando você estiver lá no juízo final, apagou. Você pode ter roubado, matado, prostituído, adulterado. Acabou, não vai aparecer, porque o sangue de Cristo... Limpa! Parece que maravilha a confissão. Quer dizer, quem não se confessa, o que não se confessa bem, não entendeu. Não entendeu a graça, o dom que é a confissão. E não é só perdoar pecado, né? O catecismo da igreja, quando fala da confissão, o catecismo se chama de sacramento de cura. Engraçado. Se chama a unção dos enfermos, a confissão, de sacramento de cura. Por isso que João Paulo II dizia que os consultórios, os psiquiatras, psicólogos estão cheios, porque muitas vezes os confissionais estão vazios, porque o povo não se confessa. A confissão, meus irmãos, tira o pecado da sua alma. E o pecado é que gera a morte, o sofrimento, o mal. É cura, entendeu? Está aí.